Os pesquisadores americanos conseguem detectar com o exame de sangue o possível desenvolvimento do mal de Alzheimer. Durante cinco anos, a pesquisa acompanhou 525 pessoas com mais de 70 anos. Regularmente foram feitos exames de memória e de sangue. Os cientistas descobriram que o nível de 10 tipos de moléculas de gordura no sangue diminui quando a pessoa começa a desenvolver sintomas de Alzheimer. Os resultados conseguiram prever com 90% de acerto o surgimento do Alzheimer três anos antes do diagnóstico final. A doença degenerativa do cérebro afeta a memória e as capacidades psicomotoras de 35 milhões de pessoas no mundo. O Tribunal Eleitoral de El Salvador, na América Central, vai recontar os votos do segundo turno da disputa presidencial realizada no domingo. Na primeira contagem, o ex-guerrilheiro Salvador Sanches Seren venceu com pouco mais de 50% dos votos o ex-prefeito da capital de San Salvador, Norman Quijano. O resultado final deve sair na sexta-feira. O líder da oposição venezuelana, Henrique Capriles, declarou que se o presidente Nicolás Maduro não ceder, haverá mais confrontos. Visto como moderado, Capriles passou a apoiar os protestos contra o governo, que já provocaram a morte de 20 pessoas desde o mês passado. Na próxima quarta-feira, no Chile, a União de Nações Sul-Americanas vai discutir a crise venezuelana.